Este domingo, vamos ler o Salmo número 15, Salmo número 15, lendo aqui na Almeida, século 21, esse Salmo número 15, fala sobre o homem de Deus, sobre a integridade, a comunhão com Deus, é um Salmo de Davi. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, quem poderá morar no teu santo monte, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, o que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo, que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente, aquele que agir assim nunca será abalado. Vou continuar sobre o assunto santificação, é assunto de todo o culto, toda a pregação do evangelho, mas pensando do ponto de vista da purificação, da purificação. Então vamos ver o Salmo 115, Salmo 101 na medida do possível, o Salmo 1 e 1 João capítulo 1, esse eu vou ler agora, 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 3. Vamos fazer um paralelo com os salmistas e o apóstolo João na sua primeira carta. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Purifica-se a si mesmo, diz o texto, vou repetir, e qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. A purificação de si mesmo. Como isso é? Como isso acontece? Bem, nós sabemos, um bom aluno da Escola Bíblica Dominical, que a santificação é um processo, nós entramos nesse processo, e a santificação nos ensina a viver uma vida de comunhão, de intimidade, como pregou o pastor Neto recentemente, não é? Que um verdadeiro crente, verdadeiro cristão, ele aprende a viver em intimidade com Deus. Então a santificação nos faz viver, assim, uma vida de dedicação a Deus, e isso nos faz viver uma vida de purificação, purificação de si mesmo. Algumas vezes a gente já ouviu pessoas falando assim, puxa, essa pregação, essa pregação era para fulano, fulano não estava aqui, fulano devia estar hoje aqui. Talvez um dia como esse, que muitos estão viajando, feriadão, talvez a gente tenha a tendência de falar assim, puxa, essa pregação era para o fulano, ele devia estar aqui. Não, meus irmãos, sempre toda pregação, toda palavra é para mim. Amém, irmãos? É para mim, é para mim, cada um pensa nisso, é para mim. Essa palavra é palavra de Deus, e toda palavra de Deus é para mim, é para você. Nós devemos aplicar em nosso coração, porque a santificação nos conduz pelo caminho da salvação. Ela nos conduz na prática da palavra de Deus, da vontade de Deus, isso é o nosso maior prazer. Estava vendo uma frase de Luciano Subirá, um pregador muito famoso, muito popular entre os homens, especialmente, não é? E ele falou, e faz parte de um curso que ele dá sobre santificação, o homem precisa de santificação integral, desde seu espírito até a sua alma e corpo. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Todo o que nós devemos ser santificados no corpo, na alma e no espírito. Chama-se integral, santificação integral. Apóstolo Pedro disse isso, 1 Pedro capítulo 1. Versículo 22. Já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, amai-vos de todo o coração. É a mesma coisa, falar de purificação, falar de obediência, falar de santificação. Então, a purificação de si mesmo, é um processo em que a gente, cada dia, vai expurgar da nossa vida, algum costume, algum hábito, alguma prática, algum pensamento. Às vezes até algum pensamento que ainda não foi dominado, que a gente precisa dominar para que ele não volte à nossa mente. Então, tudo no nosso ser, na nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, é um expurgar, é um purificar, é um refinar espiritualmente falando a nossa vida. É o que o salmista no Salmo 119 estava pensando. Quando ele faz a pergunta, como o jovem guardará puro o seu caminho? Como o jovem vai purificar a si mesmo? Como ele vai guardar o seu caminho puro? E ele mesmo dá a resposta. No mesmo verso, ele fala como? Observando conforme a tua palavra. Então, é a palavra de Deus que nos ensina como. O Salmo 119, todo ele, fala de integridade, fala da lei de Deus, fala dos mandamentos, estatutos, preceitos. Então, ele fala como andar na lei de Deus, andar em purificação, andar em santificação. Depois dessa pergunta do verso 9, muitos versículos vão falando sobre o caminho, como andar em fidelidade, como percorrer o caminho de Deus, que são os seus mandamentos. E chega no verso 33, ele fala, ensina-me o caminho dos teus decretos, e eu seguirei até o fim. Sabe, irmão, santificação nos ensina que nós nunca baixamos a guarda. Nos ensina que nós estamos sempre, como disse Jesus, vigiando e orando, para não entrar em tentação. Santificação nos ensina que nós estamos numa vida de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, isso é integridade espiritual, numa perseverança, que não tem fim. Nós vamos fazer isso até o fim, diz o salmista, até o fim. Então, a purificação de si mesmo, é algo almejado pelo crente, desde o dia da sua conversão. Algumas pessoas têm um exemplo de vida piedosa, muito impactante. Estava lendo, mais uma vez, tinha esquecido já da história de Tomás de Aquino. Quem lembra de Tomás de Aquino? Ele teve um momento da vida que foi um exemplo de piedade, e entrou para a história um episódio em que ele demonstrava como ele tinha esse foco de purificar a si mesmo, cada dia, todo dia, em todo tempo. Alguém lembra dessa história da vaca voando? Não? Bom, o Tomás de Aquino, ele foi um grande teólogo na Era Medieval, na Idade Média, e ele era dotado de uma genialidade especial. Ele era um gênio, não é como dizer, dizendo assim, um teólogo genial. Mas também ele tinha uma vida de santidade pessoal extraordinária. Todos ao seu redor davam testemunho que a vida dele era muito piedosa. Às vezes, por isso, era ridicularizado, às vezes era incompreendido. Daquela pessoa que vive uma vida santa, às vezes a gente vê ela numa situação... Uma vida muito santa, assim, tipo o Tomás de Aquino, como eu vou mostrar, né? Parece que até ridículo tem hora. Parece que tem hora que até ridículo é. Mas não é, irmãos. Tomás de Aquino era assim. Conta-se que os seus contemporâneos no convento resolveram lhe passar um trote, uma zombaria, e tentar ridicularizar a sua postura de sempre ser manso, sempre ser tranquilo. E um dia disseram para Tomás, Tomás, tem uma vaca voando lá fora. Tomás se levantou e dirigiu-se à janela, procurou pela vaca voando. Logo, seus confrades começaram a caçoar dele, dizendo-lhe debochadamente, Tomás, como você é ingênuo? Quem já viu uma vaca voando? Só você mesmo para acreditar numa história dessas? Surpreendentemente, e para a vergonha de todos, Tomás respondeu, Eu prefiro acreditar que uma vaca voa, do que acreditar que um cristão está disposto a mentir. Assim era Tomás de Aquino, era um homem piedoso, um homem que buscava santificação, todo dia, e perseverava, nesse processo de purificar a si mesmo, de uma vida de valor inegociável, de uma busca de santificação, não importando o preço a pagar. Assim, meus irmãos, devemos pensar na purificação de si mesmo, custe o que custar, não importa o preço a pagar, até nas coisas mínimas, eu quero viver uma vida piedosa. É isso que o salmista está dizendo no Salmo 15, o integridade, uma busca de santidade, vivenciada até nas mínimas coisas. Quando ele fala no Salmo 115, sobre quem entrará na presença do Senhor, um dia vamos todos deixar esse mundo, e ele fala sobre esse dia glorioso, quem vai entrar lá, na presença do Senhor, no Santo Monte, fala, quem vive em integridade, pratica justiça, fala a verdade de coração, não difama com a língua, não faz mal ao próximo, não calunia seu amigo, cuida dos seus olhos, dá honra, então fala várias coisas aqui, isso é purificação de si mesmo. É o que o apóstolo João fala em 1 João 1, versículo 3, falando que isso tudo propicia comunhão, comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida, isso é santificação. 1 João 1, 3 diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, santificação, propicia, comunhão com o Pai, e com o Seu Filho Jesus Cristo, essa comunhão, é a presença de Deus na nossa vida, ela causa mudança interior, se Tomás de Aquino estava vivendo daquela forma, é porque a presença de Deus, estava na sua vida, causando mudança interior, quando a mudança interior está em nós, as nossas atitudes, as nossas mudanças, vão ser vistas exteriormente, através do que falamos, como agimos, como reagimos, a presença de Deus na nossa vida, nos faz abandonar, as práticas que não agradam a Deus, como Tomás de Aquino disse, eu prefiro acreditar que a vaca voa, do que um cristão está mentindo, as práticas que não agradam a Deus, são abandonadas na nossa vida, quando a presença de Deus está em nós, e nós estamos em comunhão com Ele, como diz 1 João 1, se dissermos que temos comunhão com Ele, andarmos em trevas, quer dizer, praticando as coisas que não o agradam, então nós estamos mentindo, nós não estamos praticando a verdade, a presença de Deus, nos faz reconhecer, santificação é isso, nos faz reconhecer que somos falhos, Tomás de Aquino sabia que era falho, mas ele estava buscando uma vida de santificação, e por isso estava vigiando, e a cada dia, estava buscando uma vida de íntima comunhão com Deus, nós somos falhos irmão, a Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer, a comunhão, a santificação, nos faz reconhecer, que somos falhos, 1 João 1, também diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós, a presença de Deus, também nos ilumina, numa vida de obediência, a sua santa vontade, isso é santificação, 1 João 1, 1 João 2, 2 versículo 3, sabemos que o conhecemos, se guardamos, os seus mandamentos, ah meus irmãos, é a presença de Deus, que nos capacita, a amar, o nosso semelhante, isso é santificação, tem gente que pensa, que santificação está no templo, cantando santo, 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 mas santificação, são coisas que a gente vê na prática, no dia a dia, no cotidiano, amar o nosso semelhante, é uma coisa, da presença de Deus, na nossa vida, é uma coisa da santificação, 1 João 1, 1 João 2, 9, aquele que diz, que está na luz, e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, pessoal, quem não ama o seu semelhante, ainda não está na luz, porque andar em luz, é andar na comunhão com Deus, e ele nos capacita, a amar, o nosso semelhante, tudo isso, faz parte de santificação, de purificação, de si mesmo, olhando esses versículos, de 1 João, capítulo 1, e capítulo 2, a santificação, sim, nos faz viver, e somente a santificação, uma vida, dedicada a Deus, uma vida, de purificação, a si mesmo, como é a santificação, na vida do crente, creio que Tomás de Aquino, não tenha sido o único, a ter uma vida, de santidade, eu não sou ingênuo, nesse ponto, apesar de a gente conhecer, esse episódio da vida dele, a gente pode dizer assim, poxa, eu estou muito longe, de viver uma vida, como Tomás de Aquino viveu, mas, na verdade, as escrituras, nos dão exemplos, inúmeros, de homens que viveram, mulheres que viveram, sua busca por Deus, e nos deixar o exemplo, de intimidade, de comunhão, de santificação, sobre todos eles, e acima de todos eles, está o nosso Senhor, Jesus Cristo, sendo ele encarnado, vindo a este mundo, ele cumpriu, a lei de Deus, de uma forma cabal, plena, e em todos os desafios, ele viveu, uma vida santa, mostrando que era possível, Adão ter vivido, uma vida santa, provando que era possível, Adão e Eva, terem vivido, uma vida santa, para sempre, a vida de Jesus, é o exemplo, de que é possível, viver, uma vida santa, ele foi tentado, em tudo, desde menino, até lá na hora da morte, na cruz, quando as pessoas, assim, tu és o Cristo, desça, e vamos acreditar, que o Senhor é o Messias, em tudo, Jesus foi tentado, mas ele viveu, uma vida santa, ele jamais, desagradou o pai, jamais, se afastou, da comunhão, e da intimidade, com o pai, a purificação, de si mesmo, nos ensina a expurgar, a purificar, a refinar, a depurar em nós, tudo aquilo, que desagrada, a Deus o pai, se nós temos, essa esperança, como diz, 1 João, nós nos purificamos, a nós mesmos, nós queremos entrar lá, no monte santo, lá na presença, de Deus, e como isso acontece, isso acontece, com a palavra de Deus, sendo aplicada, na nossa vida, como, a pergunta, de Salmo 119, como, purificará, o homem, o jovem, a mulher, o adolescente, mesmo a criança, que já aprende, eu estava ouvindo aqui, na hora da promoção, de missões, irmão Marcolino, tem o dom, de ser promotor, de missões, vou colocar, sendo o grupo, de promotor, de missões lá, eu estava ouvindo aqui, ouvir criança, respeitando, João, três vezes, ouvir voz de menino, de criança, então, a criança, purifica o seu caminho, também, através da palavra de Deus, guardando a palavra, no seu coração, outra ocasião, continuaria essa mensagem, mostrando, como, nós purificamos, a nossa vida, observando o Salmo 1, e alguns textos, como é a palavra de Deus, é maravilhosa, como ela, de fato, vai purificando, depurando, ela vai refinando, a nossa vida, à medida que nós, vamos entrando, nessa comunhão, nessa, nesse processo, santificação, de intimidade, com Deus, então, isso vai depurando, vai purificando, como já viram, ouribes depurar, purificar o ouro, bruto, alguém já viu, os monstros já viram, né, coisa fascinante, né, pega aquele maçarico, pega o fogo, de alta temperatura, e quanto mais fogo, e quanto mais fogo ali, quanto mais aumenta a temperatura, as purezas vão soltando do ouro, e vai ficando somente o ouro, e vai chegar aquele que late, mais puro, mais refinado, à medida que o ouribes trabalhar, na depuração, a nossa vida, irmãos, aqui no mundo, nós somos feitos do barro, nós somos feitos, sim, a imagem, a semelhança de Deus, mas o pecado entrou no mundo, e o pecado está, em nossa natureza, e a Bíblia diz, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente faz muita coisa, que desagrada a Deus, mas nesse processo de santificação, é como o fogo de Deus, purificando, tirando as impurezas, tira uma aqui hoje, tira outra amanhã, e acolá, e assim, ele vai, esse processo acontecendo, vai nos depurando, vai nos refinando, e vamos chegar no céu, puros, para a glória de Deus, purificados, só purificação, purifica a si mesmo, todo aquele que quer entrar, na glória de Deus, com o auxílio de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a aplicação da palavra de Deus, cada dia, na sua vida, que Deus nos abençoe, para que possamos continuar, nesse propósito, de viver uma vida santa, talvez como até Tomás Aquino, passar por ingênuo, passar por um momento de ridículo, mas mostrar para o mundo, o que é viver uma vida, que agrada a Deus, e como é que Deus, quer realmente, que nós vivamos, e nos comportamos, nos comportemos, no nosso dia a dia, no mundo tão corrompido, e tão perverso, isso é possível, há muitos, que estão fazendo isso hoje, irmãos, há homens, que estão pagando alto preço, a mulher estão pagando alto preço, para viver uma vida, que agrada a Deus, que o nosso propósito, seja viver, custo o que custar, uma vida, que agrada totalmente ao Senhor, uma vida em santificação, amém. Música 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 Música